Tá querendo conferir as melhores dicas e truques aqui para o seu Redmi Note 11 Pro 5G? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar as melhores dicas para esse smartphone, dicas que vão ajudar você no dia a dia e também para você usufruir ao máximo de tudo que esse smartphone pode te entregar. Então se você já gostou dessa proposta de vídeo, fica comigo até o final que eu vou te contar todos os detalhes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago para vocês as melhores dicas e truques aqui para o seu Redmi Note 11 Pro 5G. Então já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E lembrando, caso você queira economizar aí nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta está lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code está aqui na tela, é só você escanear ou se você preferir, acesse os links da descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Então sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso smartphone que eu vou te mostrar o top 10 dicas e truques para o nosso Redmi Note 11 Pro 5G. Então maravilha pessoal, já estamos aqui com o nosso Redmi Note 11 Pro 5G, bora lá para as melhores dicas e truques aqui para esse smartphone. A primeira dica que eu trago para vocês é sobre utilizar o leitor de impressões digitais, aqui o botão de impressões digitais, para configurar alguns atalhos. Para fazer isso você vai vir aqui até as configurações, aqui em configurações você vai localizar por configurações adicionais, e aqui em configurações adicionais você vai em atalho por gestos. E aqui você tem várias opções para utilizar tanto o sensor como também o botão power, tá bom? Como iniciar o Google Assistente, capturar a tela com o volume menos e também o liga e desliga, iniciar a câmera, ligar a lanterna e tem aqui ó, toque duplo no sensor de impressão digital. Você consegue colocar para capturar a tela, ligar a lanterna, centro de controle e muito mais. Eu vou colocar aqui para a captura de tela, então quando a gente der dois toques aqui no sensor de impressões digitais, ele já faz o print aqui para a gente da tela, tá bom? Então é uma função muito bacana, é um atalho aí para facilitar o seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Próxima dica é como habilitar a tela de 120 Hz aqui desse smartphone. Para isso você vai vir aqui em configurações, aqui em configurações você vai vir em tela, em tela você vai procurar por taxa de atualização. Por padrão ele vem nos 60 Hz, mas você pode deixar aqui fixo em 120 Hz. Um adendo, ele vai consumir mais bateria aí do seu smartphone, tá bom? Mas vai melhorar muito na fluidez e também na navegação aqui para esse aparelho. A próxima dica é como bloquear aplicativos com senha, tá? Sem você ficar baixando aplicativos de terceiros e tudo mais. Para isso você vai acessar aqui as configurações, aqui em configurações você vai rolar para baixo, vira até a opção apps, e aqui em apps você tem essa opção aqui, bloqueio de apps. E aqui ele já te dá a opção de ativar. Basta você clicar em ativar, define aqui um padrão de bloqueio, e clique em avançar. Aqui eu recomendo que você faça login, eu não vou fazer exatamente para ficar mais rápido aqui essa dica, mas eu recomendo que você faça o login, tá bom? Vou clicar em agora não, exatamente para a gente não prologar tanto nessa dica, clicou em agora não. E aqui você vai selecionar os aplicativos que você deseja bloquear, tá bom? Eu vou bloquear apenas o Facebook por enquanto. Usar bloqueio. Aqui você consegue configurar a impressão digital também. E aqui nessa tela você consegue selecionar outros aplicativos para você bloquear. Então todos os aplicativos do seu sistema, ele acusa aqui para você conseguir bloquear. A gente bloqueou o Facebook, então vou abrir aqui o Facebook, e aí já acusa para a gente aqui para colocar o bloqueio, senão ele não vai abrir o aplicativo, tá bom? Colocou o padrão certo, pronto, o aplicativo é aberto normalmente. Então é uma dica muito bacana para você utilizar aí a mais privacidade, a mais segurança aí nos seus aplicativos, aqui do seu Redmi Note 11 Pro 5G. A próxima dica é como economizar o botão Power aí no seu dispositivo. Para isso você vai clicar na engrenagem de configurações, logo após você vai clicar em tela de bloqueio sempre ativa, e recomendo que você habilite essa opção, levantar para ligar a tela. Então toda vez que você levantar o smartphone, a tela vai ligar automaticamente, você não vai precisar clicar no botão Power, e também vai economizar aí o seu botão Power, então é muito bacana você deixar essa opção, levantar para ligar a tela, a tela habilitada. Próxima dica é como ativar o modo escuro aqui desse smartphone. Para fazer isso você vai vir aqui na engrenagem de configurações, logo após vai vir em tela, e aqui ele já dá duas opções para a gente, modo claro e modo escuro. Clicou em modo escuro, automaticamente ele já vai definir todo o sistema para o modo escuro. Para você que quer personalizar aqui, essa opção de modo escuro, se você clicar aqui em programar modo escuro, e marcar essa caixinha, ele consegue ficar programado para aparecer o modo escuro, então a noite ele fica aí no modo claro, e de dia fica no modo escuro. Ou você consegue por personalizado, para ele ativar determinado horário, e desativar em determinado horário. Então é uma opção bem bacana, de você deixar habilitada aqui no seu Redmi Note 11 Pro 5G. A próxima dica é como visualizar, aqui na barra de recentes, bem aqui na parte de cima, você consegue ver o status da sua memória RAM. Sim, você consegue monitorar ela, quanto que está consumindo, e quanto você tem aí disponível. Para fazer isso e habilitar essa opção, você vai vir em configurações, logo após você vai vir sobre a opção tela inicial. E aqui em tela inicial, você vai procurar pela opção mostrar status de memória. Vai rolar aqui para baixo. E aqui está mostrar status de memória. Você vai marcar ela. E como vocês podem ver, bem aqui na parte de cima, 3.2 de 6 disponíveis. É a quantidade de memória RAM que você tem disponível no seu smartphone. Então é algo bem bacana, para você deixar habilitada aí, para monitorar o consumo de memória RAM, aqui do seu aparelho. A próxima dica é como habilitar a caixa de ferramentas de vídeo, que possui aí várias funcionalidades, para você. Para fazer isso, você vai vir aqui na engrenagem de configurações, vai rolar para baixo, vir em recursos especiais. E aqui primeiramente, você vai vir em barra lateral. E aqui você vai marcar sempre exibir. E aqui, posição da caixa de ferramenta está à esquerda. Basta você puxar ela, e pronto, já está aqui habilitada, tá? Aqui em apps de vídeo, você vai selecionar os aplicativos de vídeo. Vou selecionar o YouTube, por exemplo. E aí basta que a gente abra o YouTube, e ela já fica aqui para a gente. Se a gente puxar, ela acusa gravar, captura de tela, transmitir, e também ouvir com a tela bloqueada. Então são várias opções aí, para você conseguir utilizar no consumo de mídia, aqui do seu smartphone, utilizando a caixa de ferramenta de vídeo. A próxima dica é como ter mais privacidade, aqui nos seus aplicativos recentes. Então vamos supor que você abriu vários aplicativos aqui, e você não deseja, que apareça aqui nos recentes. Como vocês podem ver, clicando nos recentes, ele aparece tudo que está dentro da aba. Para você ter um pouco mais de privacidade com isso, você vai vir aqui em configurações, logo após você vai rolar para baixo, vai vir em tela inicial, e aqui em tela inicial, você tem essa opção, desfocar prévia de apps. E aqui, você vai deixar habilitada essa opção. Eu recomendo que você habilite todas essas opções, todos os seus aplicativos. No caso aqui, a gente está aberto a galeria e a Play Store. Vamos procurar aqui para ficar mais prático, galeria e Google Play Store. Quando a gente clicar nos recentes, olha a diferença da primeira tela, para as outras duas. Ela vai ficar desfocada e com isso você vai ter mais segurança ao acessar os seus aplicativos recentes. Olha que bacana. Você alternou, ele já vai ficar com o desfoque aqui e assim você vai ter mais privacidade nos seus apps recentes. A próxima dica é como habilitar a navegação por gestos nesse aparelho. Para isso, você vai vir em configurações, logo após você vai procurar pela opção tela inicial. E aqui em tela inicial, você vai procurar pela opção navegação do sistema. E aqui basta você selecionar gestos, não aprender, agora não. E pronto, o sistema automaticamente já deixou no modo gestos para a gente. Como que eu uso, Gustavo? Para você utilizar, você vai arrastar do centro para cima para voltar para a tela de início. Para você verificar os aplicativos recentes, vai arrastar para cima e segurar. E para você voltar de uma página, você vai arrastar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E pronto. Dessa forma que você faz para utilizar a navegação do sistema e 100% habilitada aqui no nosso aparelho. E a próxima e última dica é como deixar o seu smartphone mais rápido. Às vezes você está sentindo uma certa lentidão na navegação, abertura de apps e muito mais. Para você deixar ele mais rápido, você vai vir aqui em configurações. Aqui você vai vir em sobre o telefone. E aqui em versão da MIUI, você vai ficar clicando. Até aparecer, você agora é um desenvolvedor. Vai clicar aqui em voltar e vai acessar a opção configurações adicionais. E aqui você vai ter essa opção aqui, opções do desenvolvedor. Vai clicar sobre ela. Eu já recomendo que você desabilite as atualizações automáticas, exatamente porque aí você vai optar quando você quiser instalar a atualização automática. Se você deixar marcada essa opção, o próprio sistema vai instalar involuntariamente aí. que pode ser que você precise do smartphone. Então é bacana deixar essa opção desabilitada. Para deixar o smartphone mais rápido, você vai rolar para baixo e vai vir até essas opções aqui. Escala de animação da janela, de transição e também do animator. E vai deixar as três em 0.5. E pronto. Já definimos aqui. E tenho certeza que você vai notar uma velocidade monstruosa aqui na navegação do seu smartphone com essa dica para deixar o seu aparelho mais rápido. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso. Um grande abraço para você. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma